Senhor Presidente, senhores vereadores, funcionários da Câmara, jornalista do Jornal Visor, Luiz, assessor da Câmara de Vereadores, ao Presidente Edinho, ao Sr. João, ao Geraldo, ao André, Santana, ao Panceiro, futuro deputado estadual do Valle Itajaí, muito alegre que estou assumindo a Câmara de Vereadores por 30 dias, com humildade, já no primeiro dia falando com a Mariquinha ali, já é uma experiência, eu pensei que há 30 dias não dá de fazer nada na Câmara, mas no primeiro dia já deu para sentir, pessoal, que é coisa, não é brincadeira não, a gente trabalha com essa ativa privada, vivendo um departamento público como muda. A gente vê que as coisas precisam andar um pouco mais rápido aqui no nosso município, porque essas duas indicações que eu fiz, uma, como diz o novo presidente de João, eu não fui o terceiro, eu acho que já sou o décimo de digo para tapar aquele vau lá nas telas. Então, quando tem uma coisa para fazer, a agilidade é rápida, a agilidade é rápida, crescendo no fundo, né? Fizeram rápido aquele negócio ali do chipeiro, fizeram no dia e nele, e aquele vau que está lá, o negócio anda devagar. Então, é isso que a gente quer, agilidade para as coisas, independente se é dois pesos ou as medidas. Eu estou muito satisfeito de assumir essa câmara de vereadores, agradecer a presença de vocês, a platéria, aos novos vereadores, as palavras do meu colega Hamilton. Esperamos que nesses 30 dias de tempo teremos uma convivência em paz, com harmonia. Muito obrigado. Da mesma forma, eu também queria desejar, durante esses 30 dias, um trabalho que você vai desenvolver junto com a gente, na Câmara do Vereador, que você tenha êxito nos seus requerimentos, nas suas indicações, nos seus projetos. Tenho certeza que vai ser muito valioso esses 30 dias que você vai ficar aqui. Desejar boa sorte para você, né? Que você faça um bom trabalho, que a maior função de um vereador é fiscalizar e trabalhar em benefício do povo. Pedro.